A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 35 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando voltar Em verdade eu vos digo ele mesmo vai singir-se, fazer-os sentar-se à mesa e passando-os servirá E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs O nosso Senhor sempre nos visita No dia de hoje ele já visitou você ou vai visitar através daquela pessoa que lhe pede um favor Certamente se você vive circunstâncias dolorosas de sua vida nunca pense que ele esteja distante de você Porque onde existe o mistério da cruz tenha certeza de que ele ali está bem pertinho, bem vizinho Nosso Senhor está presente Quando você vive a experiência da gratidão, da alegria Tenha certeza de que Deus está com você Ele participa de sua vida Mas você vai dizer Então em todos os momentos Deus está presente É claro, aprendemos no Catecismo que Deus é onipresente Quer dizer, presente em todos os lugares Deus está sempre perto de nós Só que é necessário que nós estejamos com os rins cingidos As lâmpadas acesas Significa, usando uma expressão do nosso tempo Antenas ligadas Para não deixar passar perto de nós O Senhor com a sua graça, com o seu apelo A nós o reconhecermos A nos colocarmos em oração A servirmos aos outros A ajudarmos a construir o reino de Deus Ele está presente Basta que nós estejamos atentos E demos a resposta da fé Em cada uma de suas manifestações E como Deus não se deixa vencer em generosidade Quanto mais você o reconhece Mais ele se faz presente É a palavra de vida eterna Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto